Cara, a primeira pergunta que eu me fiz e foi uma pergunta que o Steve Jobs fez e eu trouxe pra minha vida e que me ajudou a me reconectar com a minha arte. Primeira pergunta foi o seguinte se hoje fosse, você olha no espelho, beleza eu fiz isso pra mim mesmo, olhando no espelho, eu falava assim se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que eu estou prestes a fazer? Se dinheiro não fosse um problema, vamos dizer assim, não tivesse que trabalhar por dinheiro, eu já tivesse todo o dinheiro do mundo o que eu faria? De graça. Então fazendo essas perguntas uma me tirou do lugar que eu tava que eu não tava feliz. Eu falei, não, vou parar com isso daqui, vou fazer alguma coisa diferente. A outra me trouxe mais perto da minha essência. Eu falei, cara eu acho que eu falaria de autoconhecimento eu acho que eu falaria de desenvolvimento pessoal, porque eu falo disso o tempo todo. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando, vêm questionando o que a sociedade nos impõe como caminho, como padrão de sucesso e vem traçando e desenhando uma vida onde trabalha prazer, muito mais conectado com aquilo que acredita. E o convidado de hoje é o Adamo Pessanha, que tem uma história animal de vida e ele conseguiu se reinventar no momento onde não via mais sentido no trabalho, conseguiu viajar, explorar o mundo, olhar pra dentro, viajar aí numa grande jornada de autoconhecimento e hoje ele consegue ajudar outras pessoas nessa mesma busca, nesse questionamento. Hoje ele consegue viver da sua arte, consegue viver o seu verdadeiro propósito aqui nessa terra e ajudar outras pessoas nesse caminho. Então a conversa foi animal, a gente mostrou vários primeiros passos que você pode dar caso você esteja nesse mesmo momento aí de questionamento e desconexão com o seu trabalho, com aquilo que você faz. Então sem dúvida você vai encontrar passos concretos pra você avançar numa carreira ou num caminho muito mais conectado com aquilo que importa pra você de verdade. E hoje foi um formato diferente porque a gravação foi ao vivo no Instagram. Então a galera teve a oportunidade de mandar perguntas e nas próximas edições eu gostei tanto desse formato que eu devo repetir. Então fica de olho aí nas redes sociais pra saber quando que vai ser a próxima edição ao vivo do Lifehacker Talks pra você participar e mandar sua pergunta. Mas antes de ir pro Talks, inscreve no canal, ativa as notificações aí e assine o podcast pra você não perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro Talk. Grande Adam, beleza? Fala, meus queridos. Beleza, Ian? Tranquilo? Obrigado aí pela sua presença, meu rei. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, irmão. Obrigado pelo convite. Eu acho que isso é legal porque a gente pode aproveitar e matar dois, três coelhas numa caixa de dada só, né? Tem a galera aqui do Instagram que aproveita a live, depois aproveita o podcast, depois vai pro YouTube, ou seja, a gente faz tudo junto aí. Ah, eu gosto de sempre começar aqui perguntando ao invés de o que você faz, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões na vida. Por que você me responde? Legal, cara. Ótima pergunta, porque quando a gente pergunta o que você faz fica uma pergunta muito superficial, né? O que você trabalha, mas as suas paixões é o que vai do coração. Cara, minhas paixões. Eu amo, é o que você falou talvez no começo da live quando eu não estava, eu amo explorar o mundo, eu amo explorar a mim mesmo, eu amo entender como é que funciona a mente e o comportamento humano. Eu amo conhecer pessoas. Eu tenho várias paixões, né? E hoje a minha paixão, cara, que tá relacionada ao meu propósito é ajudar pessoas a descobrirem os seus próprios propósitos, né? Porque eu vivi os dois mundos, né? Eu vivi um mundo de viver uma vida sem propósito, uma vida onde eu só trabalhava, corria atrás de dinheiro pra pagar boleto e dormir e era uma vida vazia, não via muito sentido, comecei a me questionar a respeito disso e vi que a vida pode ser diferente. Depois que eu comecei a viver o meu propósito, eu percebi que a vida era preta e branca e ela ficou colorida, sabe? Tipo, eu não precisava mais de motivação, acordar mais já não era mais uma coisa difícil, era super natural, na verdade, eu mal esperava chegar pro outro dia, né? E o que eu fico incomodado, né? Que é a minha paixão, assim, que eu vejo que eu fico incomodado é ver pessoas que têm habilidades interessantes, pessoas que têm potencial, mas elas não usam esse potencial ou porque não acreditam em propósito, então elas acham que a vida é só acordar, pagar boleto, trabalhar e morrer, ou porque elas acreditam, mas não têm coragem de encarar, de viver os seus próprios propósitos e isso pra mim é um desperdício gigantesco, tanto pro indivíduo quanto pro mundo que deixa de receber o amor da pessoa, a paixão da pessoa, o melhor da pessoa, né? Então a minha paixão hoje é ajudar as pessoas a se conhecerem, né? a mergulharem dentro delas mesmas. Foda, muito bom. Agora se você cruza com a tia sua, mãe de um amigo seu da escola, que há muito tempo não tivemos, 15 anos, ela te pergunta, Adam, o que você tem feito da vida? Aí o que você responde pra ela? O que eu tenho feito da vida, tia? Eu tenho viajado bastante, eu tenho me conhecido bastante, eu tenho explorado bastante tudo o que eu posso explorar, tudo o que me causa curiosidade, eu tenho lido bastante e eu tenho investido bastante nos meus projetos que são relacionados à internet, projetos relacionados já nos lidar com a pessoa a se conhecerem e eu tenho vivido bastante, tia. Eu acho que mais do que tudo eu tenho vivido a minha vida de forma bem intensa. E tem uma memória da sua infância que você lembra, assim, que foi um gatilho ou que despertou um pouco esse caminho que você tá traçando agora? Teve algum momento que você fala, cara, isso daí eu lembro e teve uma certa influência agora no que eu faço? Cara, na minha infância, olha só que interessante, eu nunca respondi esse tipo de pergunta falando da minha infância assim, né? Mas é interessante que tudo se conecta no final das contas. Eu sempre tive um viés pra arte, né? Pra arte que eu digo, algo que eu pudesse usar a minha arte, pode ser comunicação, então quando eu era criança eu também tentou me colocar num lance meio de modelo, meio de ator, aí viu que não era muito isso, aí eu acabei caindo pra uma coisa que não tem nada a ver comigo, pra engenharia, então eu me formei em engenheiro ambiental e eu não sou engenheiro, só me formei em engenharia ambiental, só tenho o currículo, o certificado, mas não sou. E nessa fase da minha vida, de uns anos pra cá, que eu comecei a expressar a minha arte por meio da internet, por meio da comunicação, que também não deixa de ser uma arte, eu acho que tem a ver com esse reflexo da minha infância, desse meu lado, meu artístico, vamos dizer assim. Foda, muito bom. E você fala muito de viver da sua arte, né? E eu acho que o tema, a palavra arte, ela é muito ampla e ela tem vários significados. Tem um significado superficial, assim, que a gente vê popular aí de pinturas ou da música, mas é muito mais do que isso, né? Me fala um pouquinho a sua visão sobre o que é arte pra você. Cara, eu acho que as pessoas, elas não procuram viver as suas artes justamente por conta desse erro de interpretação, né? As pessoas pensam que arte é só quem pinta um quadro, o artista é só quem toca violão, o artista é só quem é músico. A arte, pra mim, cara, é a pessoa viver aquilo que ela veio, que ela nasceu pra fazer, saca? Então, o engenheiro que ama o trabalho dele e que faz um prédio com tesão, com vontade, que ele se envolve naquele prédio, é que ele é uma arte. É uma arte incrível, o prédio, saca? O pedreiro que ele tá envolvido no ofício dele, de ser pedreiro, ele tá envolvido em construir a casa, ele tá preocupado com os detalhes da casa e no final ele fica orgulhoso com a casa que ele construiu, ele é um artista. O padeiro que faz um pão, que ele tá envolvido com um pão, com a massa do pão, ele é um artista maravilhoso, com bolo e por aí vai. Então, pra mim, viver da sua arte é você esquecer um pouco da grana, tá? E não tô dizendo que você não pode, aliás, quando você vive da sua arte, você ganha mais grana, acho que a gente pode falar disso depois, porque você liberta o teu potencial, porque o teu potencial tá ligado à tua habilidade natural e aí você começa a ganhar mais dinheiro, de forma mais natural e mais fácil ainda. Então, pra mim, viver da tua arte é viver das tuas habilidades naturais, daquilo que você, de alguma forma, você tem tesão em fazer, você tem uma naturalidade em fazer e não é uma coisa que é tão forçada pra você. É uma coisa que, pro músico é a música, pro padeiro é o pão, pra mim é comunicação, é falar. Então, cada um tem a sua. Top. E eu também trabalho muito nessa direção, de tentar despertar nas pessoas essa reconexão com a essência, tirar um pouquinho a fumaça e as camadas de casca de cebola que acabam afastando da arte de cada um. Porque quando a gente é criança, a gente não tem tanta influência negativa ou tanto preconceito formado pelas camadas de educação que a gente vai recebendo dos pais, dos nossos professores, dos nossos patrões e vão criando crenças. Então, é mais fácil a gente ser a nossa essência de maneira transparente. Então, esse resgate é um trabalho profundo de autoconhecimento, que eu sei que é uma das suas paixões, você trabalhou muito isso na sua vida e você ajuda outras pessoas agora. Então, pra uma galera que tá se identificando com a sua fase anterior, a fase que você despertou, a fase onde você vivia no piloto automático, sem sentido, você não tinha tesão no trabalho, quais são os primeiros passos que essa pessoa tem que começar a fazer pra reconectar com a sua arte? Cara, a primeira pergunta que eu me fiz, foi uma pergunta que o Steve Jobs fez e eu trouxe pra minha vida e que me ajudou a me reconectar com a minha arte. Primeira pergunta foi o seguinte, se hoje fosse, você olha no espelho, beleza, eu fiz isso pra mim mesmo, olhando no espelho, eu falava assim, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que eu estou prestes a fazer? Começa a perguntar isso pra você que tá aí do outro lado, que tá assistindo a gente aqui, que tá ouvindo a gente aqui, tá? Começa a perguntar e responde com sinceridade. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que eu estou prestes a fazer? Então, eu comecei a perguntar isso pra mim, quando eu tinha uma escola na área da construção civil, tava ganhando dinheiro, tava com um carrão, morando num apartamento de frente pra praia, todas as coisas materiais que as pessoas pensam que é tudo, pra quem não tem, pensa que é tudo, só que não era tudo, tá? Eu não tava feliz, eu não tava motivado, eu não queria ir pra empresa que eu tinha, e eu comecei a perguntar isso, eu falava, o que que tem de errado? Eu tenho tudo que eu achava que eu preciso, que eu precisava, e não tô feliz com o meu trabalho, com a minha vida e tal, e eu comecei a perguntar isso pra mim muitas vezes, e aí o Steve Jobs fala assim, se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, você tem que mudar alguma coisa, certo? Você tem que mudar alguma coisa. E eu, depois de muitos dias, eu falei, cara, a resposta era não, 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 eu falei, cara, eu posso morrer, a gente pensa que não vai morrer, a gente pensa que todo mundo vai morrer primeiro antes da gente, nossa tia, nosso vô, nosso pai, o vizinho, a gente vai ser o último da terra, mas não é bem assim, a gente é bem frágil, a vida é frágil, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu acho que a vida não é pra ser estressante assim, não é pra ficar ansioso assim, tudo bem que existem dificuldades, mas tá sendo, tá sendo um martírio pra mim, tem que trabalhar, então eu falei, quer saber, alguma coisa tem que mudar, então o primeiro é reconhecer, primeiro é reconhecer que você não tá na tua caminhada, se a resposta for não, por muitos dias, é falar, cara, eu tô fazendo por grana, eu tô fazendo por status, eu tô fazendo pra agradar meus pais, tem algum motivo por trás disso daí, ou porque você tem medo de deixar o seu trabalho estável, você quer continuar pagando as suas contas, mas tem que perceber que a vida não é pra pagar contas, primeiro motivo eu acho que é reconhecer, segundo motivo, segundo motivo não, segunda questão, é olhar pra dentro, que foi o que eu fiz, numa meditação bem profunda, eu comecei a me questionar, eu falei, cara, quais são minhas habilidades naturais, o que eu faria, essa é uma pergunta boa que eu me perguntei, o que eu faria se dinheiro não estivesse na equação, se dinheiro não fosse problema, então é uma questão que você pode se fazer, se dinheiro não fosse um problema, vamos dizer assim, não tivesse que trabalhar por dinheiro, eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu faria, de graça? Então fazendo essas perguntas, uma me tirou do lugar, que eu tava, que eu não tava feliz, eu falei, não, vou parar com isso daqui, vou fazer alguma coisa diferente, a outra me trouxe mais perto da minha essência, eu falei, cara, eu acho que eu falaria de autoconhecimento, eu acho que eu falaria de desenvolvimento pessoal, porque eu falo disso o tempo todo, eu leio livros disso o tempo todo, ninguém tem que me obrigar a ler livros disso, todo mundo que senta do meu lado, eu sou tipo aquele pessoal da igreja, vamos conversar um pouquinho da bíblia, eu sou esse cara, eu gosto de conversar, e a pessoa, quanto mais a pessoa me dá corda, mais eu continuo e tal, e eu fico feliz, empolgado, quando uma pessoa, ela termina a conversa e fala, puta que massa, cara, eu tô aqui aceso, eu vou fazer acontecer, eu falo, caraca, que gostoso, então, essas são algumas pistas, assim, que foram me levando pra minha essência de novo. Excelente, acho que a maior, uma das maiores tecnologias à nossa disposição aí, é o ato de questionar, o ato de perguntar o porquê das coisas, e quando a gente pergunta, faz as boas perguntas, que isso diz muito sobre a nossa qualidade, da forma como a gente vive, diretamente relacionada à qualidade das perguntas que a gente faz, se você faz as boas perguntas e passa só daquela resposta superficial, pergunta três vezes o porquê de algo, e não só uma vez, sem dúvida tem muito insight foda que vai trazer aí. E dentro dessa jornada, imagino que teve muito medo, muita insegurança, muito desconforto, porque mudar dói, mudar é difícil, ainda mais se você quer fazer algo grandioso, algo diferente do que a manada de ovelhas está fazendo, você quer assumir o papel de liderança, de herege, para testar algo novo, deve ter tido vários medos. Me fala um pouquinho qual foi o maior medo que você conseguiu superar nessa jornada de despertar. Cara, o meu medo foi do julgamento dos outros, eu tinha medo do julgamento dos outros, eu fiquei travado para colocar minha cara na internet por um tempo, para gravar vídeo, porque eu tinha medo que os outros iam achar, eu tinha construído, porque é mais ou menos assim, você constrói um falso eu, quando você não está vivendo o seu propósito, você está vivendo um cara que não é você. Eu construí um falso Adam, o Adam é um engenheiro, eu não sou, não tenho nada de engenheiro, aliás, eu era o pior aluno de matemática da escola. Eu achava que eu ia ser um empresáriozão, que ia ter 300 escolas em franquias no Brasil, que eu ia sair na Forbes, essas coisas que eram viagens do meu ego, e eu fui construindo esse cara. Então, depois de 5 anos, 6 anos, construindo esse cara, me esforçando para ser esse cara, lutando para ser esse cara, de repente eu tenho que matar esse cara, que não sou eu. Então, a primeira coisa é aí, caramba, o que vão achar, né? Todo mundo, pá, o cara, né, tinha namorado, não sei o que lá e tal, o que todo mundo vai achar? Você fala assim, vou largar a empresa que eu estou construindo há anos, tenho vários funcionários, e vou começar a gravar vídeo para a internet. Então, o primeiro foi esse julgamento. Então, depois que eu... Porque esse lance, uma coisa é você encontrar o propósito, que eu acho que não é a parte mais difícil do lance, a parte mais difícil é você ter coragem em assumir isso. É você falar, cara, foda-se, tá ligado? Foda-se o mundo, foda-se a opinião dos outros, eu vou fazer o que eu acredito, o que eu acredito que vai fazer bem para mim, bem para o mundo. Primeiro é se importar com a tua opinião sobre você mesmo, né? Então, eu falei, cara, então, eu vou ter que romper essa barreira. Então, eu comecei gravando uns storyzinhos, e falei, galera, tu pensou em falar sobre isso, o que vocês acham, todo tímido e tal? E a galera que já me conhecia falava, mano, por que você não começou ainda, tá ligado? A gente sempre conversa com você, e você está sempre falando disso, fazendo a reunião, e eu falei, nossa, cara, só eu que não sabia. Então, para mim, foi esse lance do julgamento dos outros, assim, e ele foi sendo quebrado em etapas, assim, demorou um pouco. Sem dúvida. Acho que é um dos maiores medos no momento de reinviação, né, o medo do fracasso, o medo do que os outros vão pensar, porque nós somos seres sociais, né, tribais, então a gente precisa muito da proximidade, da aprovação do outro, mas quanto mais você fica conectado com a sua verdade, e confiante de que aquele novo caminho vai te deixar mais feliz, vai te trazer mais prazer, vai te trazer mais satisfação, vai estar mais conectado com aquilo que realmente importa para você, aí seguir em frente se torna bem mais fácil de superar isso tudo aí, né, no dia a dia. Agora, deixa eu te perguntar em relação ainda a medos, né, hoje, qual é o seu maior medo? Qual que é o meu maior medo hoje, cara? Cara, não sei, sinceramente, não vou dizer que eu não tenho medo, o medo aparece, assim, pra mim, e talvez ele apareça de forma meio inconsciente, talvez eu não consiga catalogar ele muito bem, talvez ele apareça com uma certa ansiedade, talvez ele apareça com uma certa... Mas eu acho que eu não tenho um medo catalogado, assim, porque, não sei, quando eu começo a sentir uma coisa, assim, sei lá, um medo, uma incerteza, uma dúvida, eu tenho que trazer luz pra ela e questionar essa parada, né, falar, mas peraí, da onde vem isso aí? Isso é real? Sinceramente, eu não tenho medo, assim, pode ser que eu tenha vários, eu tenho certeza disso, que estão inconscientes, mas a nível consciente, assim, pra eu te falar, talvez não, porque eu acho que talvez seria viver uma vida e chegar no final da vida com arrependimento de não ter vivido a vida que eu queria, talvez esse seja o medo que eu tenho, mas eu luto todo dia contra isso, sabe? Eu me esforço todo dia pra que isso não aconteça, então, já não é o medo porque eu sei que isso não vai acontecer. Legal, foda. Agora, deixa eu te perguntar também em relação a conselhos. Eu sei que você, como é um cara que busca muito se autoconhecer, você busca muito aprendizado, sabedoria de várias fontes diferentes, e eu acho que mentores ao longo do nosso caminho são muito importantes, né, e conselhos, apesar de serem dados, também podem ser muito valiosos, né? Então, me fala, nos últimos meses, ou se você tiver, assim, uma lembrança, qual foi o melhor conselho que você recebeu? O melhor conselho que eu recebi, talvez nos últimos tempos, foi do Eckhart Tolle, de viver o agora, cara, de viver o presente, sabe? Pra mim, eu encontrei tudo na presença, cara, encontrei tudo na presença, encontrei meu propósito na presença, encontrei a felicidade na presença, encontrei o amor na presença, encontrei Deus na presença, encontrei a vida na presença, a felicidade na presença, a produtividade na presença, tudo, se eu tô presente, eu tô fazendo o bem feito, sabe? E eu tô feliz, eu tô tranquilo, e meu ego se dissolve, então, eu acredito que esse foi o maior conselho que eu recebi nos últimos tempos, e também é o conselho que eu tento mais passar pras pessoas. Foda. Eu acho que isso é muita sabedoria, porque a gente vê isso em praticamente todas as religiões, espiritualidades, caminhos diferentes a viver no presente, é uma coisa simples de ser falada e transmitida, mas difícil, desafiadora de você viver no dia a dia, né? Eu acho que muitas das doenças contemporâneas hoje são por causa disso, da gente viver muito no futuro, né? E isso acabar criando uma ansiedade muito forte, ou viver no passado arrependido, com frustrações, que acaba causando muita depressão, muita dor. Então, sem dúvida, dali esse um conselho. Agora, deixa eu te perguntar em relação a superpoderes. Se eu perguntar para os seus três melhores amigos hoje, o que eles diriam que é o seu superpoder? Cara, eu acho que eles diriam persistência com mix de empolgação. Persistência com empolgação. Então, empolgação eu acho que é uma coisa que muitas pessoas subestimam, mas na minha opinião é o grande combustível da vida, cara. Porque quando você tem empolgação, você tem pegada, você pode errar pra caramba, mas você continua e você está sempre na pegada e vamos fazer acontecer. Sabe quando você chega num cara e fala assim, cara, eu tenho um projeto e eu estou na pegada. O que você acha? O cara fala assim, vamos ver. Já matou ali o projeto. O cara pode ser um crânio, inteligente, foda de hardware, mas se o cara não tem empolgação não vai, velho, porque empolgação é uma coisa que eu tenho natural e às vezes até irrito algumas pessoas com a minha empolgação, mas eu acho que empolgação é uma coisa que eu tenho e eu uso pra caramba na minha vida. Top, foda. Eu ia te perguntar sobre a riqueza. O que é a verdadeira riqueza pra você hoje? Verdadeira riqueza pra mim, cara, é paz de espírito. Verdadeira riqueza pra mim hoje é paz de espírito, relacionamentos, bons relacionamentos, ter pessoas que você pode contar porque às vezes você pode estar super quebrado de grana, você pode estar sem casa, mas se você tem amigos você tem um ar, se você tem amigos você tem comida, se você tem amigos você tem um abraço, família, né, amigos quando eu digo família, amigos, pessoas, pessoas que você pode contar. Então pra mim riqueza tá muito relacionado a relacionamentos, a bons relacionamentos e tá bem consigo mesmo, cara, tá de bem consigo mesmo, tá em paz, sabe, tá sereno, tá tranquilo, porque se você for parar pra analisar tudo que a gente quer, né, sei lá, as pessoas que estão aqui querem descobrir o propósito, querem grana, querem crescer, e tá tudo bem, sabe, querer crescer, querer grana, querer prosperar, mas no final das contas a gente quer o resultado disso, né, a gente quer se sentir bem, não é se sentir bem? E eu percebi que pra me sentir bem não preciso de nada disso, cara, pra me sentir bem eu preciso estar em paz, eu preciso respirar, preciso estar presente, sabe, então eu foco em estar bem primeiro, eu foco em estar em paz primeiro, que o resto ele vem como consequência, porque eu vejo tantas pessoas que são milionárias, cara, são ricas, tem carrão, na real, eu vejo muito isso, em grande quantidade, elas não estão em paz, então pra mim elas não são, eu tava até conversando com meus pais esses dias, pra mim essas pessoas não são ricas, não são ricas, eu prefiro ser o carinha que tá vendendo coco na praia em paz, mas muito, mas muito mais, muito mais. Top. E liberdade, o que que é pra você? Liberdade pra mim também tem a ver com o estado de espírito, que você pode estar livre, você não pode estar numa prisão, mas você pode estar preso aqui, então liberdade pra mim tem a ver com você estar respirando tranquilamente, com você estar vivendo tranquilamente, e você ser livre pra fazer suas escolhas. Queria te perguntar, qual foi o melhor dia da sua vida? O melhor dia da minha vida foi saltando de paraquedas, onde eu sentia uma liberdade absurda, cara. Antes desse salto, eu não sabia responder, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, putz, eu tive vários dias felizes na minha vida, eu não sei elencar um, mas nesse dia em especial, que eu fiz o curso de paraquedismo, eu fui reprovado no terceiro salto, eu saí girando assim, girando e tal, os caras tiveram que voar, agarraram minhas pernas, e fiquei com medo, e aí eu não consegui dormir à noite, eu ficava na minha cabeça, cara, você não é bom, você é muito grandão, você é muito desengonçado na minha mente, me sabotando ali, você vai morrer, você vai se matar, não sei o que lá, e eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, aí no dia seguinte, cara, eu me concentrei ali, e a Isabela, que foi uma instrutora, ela respirou comigo assim, três vezes, aí lá no avião, ela falou assim, seu pai vai sentir orgulho de você, meu pai era paraquedista do exército, né, e cara, aí eu saltei com ela, ela me largou no ar, assim, ela olhou no meu olho e falou assim, você tá voando, eu falei, eu tô voando, cara, naquedas, nossa, eu chorava de felicidade, eu falei, meu Deus, cara, eu tô muito feliz, aí foi um mix de liberdade, superação, e eu consigo tudo, e foi muito bom, velho, foi muito top. Pesão, top. E agora, tem um dia na sua vida que você considera que foi o pior também, que você lembra assim? Caramba, caramba, pior dia. Não um especial, não tem um especial, eu tive alguns dias tristes, assim, dias difíceis, mas um pra elencar, cara, não tenho, não tenho, assim, porque, eu acho que é porque eu ressignifiquei todos eles, sabe, e aqueles dias que eram, que eu achava que tinham sido ruins, foram as melhores coisas que me aconteceu, as melhores coisas que me aconteceu, cara, porque se não fossem aqueles dias ruins, aquelas situações terríveis, por exemplo, nessa casa que eu tô dos meus pais agora, né, uma vez entraram aqui armado, quatro caras armados, assaltaram todo mundo, foi tenso demais aquele dia, mas aquele dia eu tomei a decisão que nós sairíamos daqui, então a gente foi, eu falei, cara, a gente vai sair daqui, não quero saber, a gente saiu daqui, porque eu morava em João Pessoa, foi incrível, moramos cinco anos lá, meus pais voltaram agora pra fazer umas obras aqui, vim visitar eles e tal, mas, entendeu, então, assim, pra mim, os piores dias acabaram se tornando melhores, né, cara, isso acontece. se você pudesse mandar uma mensagem inspiradora pra todas as pessoas do mundo receberem agora aí no WhatsApp, ou aquele outdoor na logo, todo mundo pudesse ver uma frase aí que ajudasse cada um no seu dia a dia, qual seria essa frase? você vai morrer, a vida é um jogo, e nesse jogo, ao invés de ser um jogo de videogame, você tem apenas uma vida, e se você analisasse a sua vida como um jogo e que você vai morrer, como é que você faria pra aproveitar esse jogo o máximo possível, sem se importar demais com a opinião dos outros, porque daqui a pouco todo mundo vai morrer nesse jogo, então, basicamente, a vida é um jogo e você vai morrer. O que você quer fazer, então? Boa. Elemento mole. Top. Excelente. Cara, muito bom, meu rei. Adorei o bate-papo. Quero trazer aí algumas perguntas agora da galera pra gente finalizar, mas já vi que rolaram algumas aqui, teve a... A Ivy mandou... Deixa eu trazer a da Ivy aqui pra gente já começar. E, galera, fiquem à vontade de mandar aí, tá? Então, a Ivy perguntou aí, como é acordar num dia normal agora pra você? Como é acordar num dia normal? Ah, entendi. Cara, pra mim agora não tem mais segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia é incrível. Todo dia eu acordo com vontade, com tesão, sabe? Não estou dizendo que todos os dias são fáceis. Tem desafios, tem problemas. Só que eu enfrento os problemas com vontade de enfrentar os problemas, porque foram os problemas que eu escolhi resolver. Porque quando você vive o teu propósito, você vai continuar tendo problemas, só que são os problemas que você escolhe resolver. Então, é bem diferente do que quando você acorda pra resolver problema que você não foi feito pra resolver, que você não quer resolver. Então, é entusiasmante. Essa é a resposta. Top. Animal. O Vidal Trainer perguntou aqui, o que eu devo fazer para iniciar a reinvenção da minha carreira? Pra mim, essa é a pergunta? É. Cara, eu acho que talvez se você parasse um pouquinho de olhar como carreira, e tentasse olhar assim, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Esquece um pouco de carreira nesse momento, né? Começa a pensar assim, o que eu quero fazer da minha vida? E aí, quando você tirar essa resposta de você, e eu sugiro que você comece a se conhecer profundamente por meio de perguntas e tudo mais, meditação, leituras, imersões, cursos, seja lá o que você queira fazer, né? Você se descobrir. E aí, quando você se descobrir, transforma isso em alguma coisa. Que pode ser uma carreira corporativa, pode ser um business, um pequeno negócio, um grande negócio, pode ser um negócio na internet, ou pode ser um negócio físico, ou pode ser um novo emprego. Mas eu acho que questionar o que você quer fazer, cara. De forma natural, assim. Lembra? Se dinheiro não fosse uma opção, o que você faria? Foda. Muito bom. Essa pergunta é maravilhosa. Porque geralmente a gente se trava muito por causa da questão financeira, né? Quando a gente está nessa ratoeira aí em busca de sobreviver, de pagar as contas, né? E óbvio que tem que ser realista aqui. Não dá pra viver de propósito de luz se você não criar um modelo de negócio por detrás dele pra conseguir se sustentar, né? Então, eu uso muito a ferramenta do Ikigai pra ajudar a galera nessa descoberta, nesse questionamento. Porque traz esses elementos sobre o que você ama fazer, as suas paixões, o que você faz bem, o que o mundo precisa, né? Uma causa que conecte mais com o que você quer fazer e não só algo relacionado a você. E como você vai ser remunerado por isso, né? Então, eu acho que esse questionamento deve ser feito em várias esferas pra você começar a encontrar uma direção e um porquê que te permita viver da sua arte, de verdade, né? E não só definir qual é a sua arte. Então, ó, mais uma pergunta aqui. Agora foi do Wellington Rodrigues. Como começar? Manter um foco em todas as áreas e ter resultado. Então, manter um foco em todas as áreas já é um pouco paradoxal com a questão do foco, né? Então, fala aí um pouquinho a sua opinião, Adam, sobre a pergunta do Wellington. Então, essa pergunta do Wellington é interessante, mas ela mostra o erro de muita gente, que foi o meu erro também por muito tempo, e muita gente me pergunta isso. O que são todas as áreas, irmão? Primeiro, o que você quer focar? Se você quer focar, você tem que focar em uma coisa. Mas se você estiver falando em todas as áreas da vida, que talvez foi isso que eu entendi, talvez seja atividade física, corpo, mente, espírito, eu acho que elas se complementam. O que eu faço? Eu tenho rituais. Eu tenho um ritual matinal, por exemplo. O meu ritual matinal, ele está relacionado a algumas áreas da vida que vão me projetar e vão me manter no foco daquilo que eu preciso relacionar ao meu trabalho. Porque se eu não estiver bem fisicamente, se eu não estiver bem da saúde, se eu não estiver bem mentalmente, se eu não estiver presente, eu não vou conseguir desempenhar o meu melhor no meu trabalho. Então, é você entender o que você precisa, sabe? O que te faz bem? Eu, cara, primeiro, na minha opinião é o seguinte, o primeiro foco é saúde, tá? Saúde. Então, alimentação, atividade física, deixar isso já... Estudar um pouquinho disso, entender um pouquinho disso, e deixar isso já esquematizado na tua rotina. Saúde em primeiro lugar, porque se você não estiver saudável, acabou tudo. Depois, cara, família, relacionamento, também deixar isso alinhado também. Como é que estão os seus relacionamentos, como é que está o teu tempo de qualidade com as pessoas que você ama, e trabalho. E aí você... Eu alinho isso com o ritual. Então, a primeira coisa que eu faço, já acordo de manhã e já faço o meu ritual, que está relacionado à atividade física, que está relacionado à meditação, que está relacionado à leitura. Porque o desenvolvimento pessoal, para mim, está muito relacionado à leitura, à conhecimento, né? Como se fosse uma fogueira que está sempre sendo alimentada com lenha. A hora que você para de alimentar a fogueira, ela para de acender, ela para de queimar. Então, o foco é basicamente isso, assim. Porque acho que uma coisa, ela impulsiona a outra. Nós somos uma criatura holística, né? Então, se você estiver desbalanceado no físico, vai desbalancear o teu negócio. Se estiver desbalanceado financeiramente, vai desbalancear um pouco a família, e por aí vai. É entender quais são todas essas áreas que você quer ter resultado. E não querer ter tudo, toda hora e ao mesmo tempo. Não querer ter vários negócios, várias coisas, que você vai perder o foco. Excelente. Eu acho que tem o famoso exercício de autoconhecimento da roda da vida, né? De você botar todas as áreas, as de 8, 10, 12 áreas, mais importantes. E eu acho que um elemento que pode te ajudar também é ter o conceito de quais são as 3 áreas alavancadoras. Ou seja, se você focar sua energia, né? No curto prazo agora, em 3 áreas específicas, dessas 10, 12, o que forem, quais são elas que vão ter um impacto mais positivo em toda a sua roda, né? Talvez seja, como o Adamo falou, a saúde, ou é a parte financeira, ou é a sua produtividade, ou são seus relacionamentos, enfim, qual é a área, quais são as áreas que vão ter impacto positivo no todo, né? Mais rápido. Então, talvez, você comece por aí, porque assim você vai alavancar o impacto, né? De forma mais holística na sua vida. Então, deixa eu pegar, deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui. Então, vamos para a última pergunta, da Fabiola. Ó, ela perguntou, e seus amigos de antes? Onde eles estão agora, né? Antes da, a galera antes da sua reinvenção? Cara, meus amigos de antes, vamos dizer, eu tive, eu tive alguns Adamos, né? Eu costumo dizer que eu matei alguns Adamos, né? Eu fui matando eles e com a morte deles, a vida dele ficou para trás também. E aí, talvez você esteja pensando assim, nossa, você abandonou seus amigos? Não, simplesmente fui seguindo outro caminho, eles seguiram outros caminhos. Então, por exemplo, eu tive o Adamo que morou aqui em São Paulo, que tinha um círculo de relacionamento, um círculo de amizade, e eu tinha aquele resultado na minha vida. Aí eu decidi mudar, fui morar no Nordeste, fui empreender, comecei a me relacionar com outros tipos de pessoas e os meus interesses começaram a ficar diferentes dos interesses daqueles meus amigos de antes que está tudo bem, né? A gente não precisa ficar agarrado com uma pessoa porque você conheceu ela na escola, porque você conheceu ela na sua rua e agora tem que levá-la para a vida inteira. Chega uma hora que, às vezes, os seus interesses começam a mudar, o daquelas pessoas começam a mudar, você vai para um lado, a outra pessoa vai para o outro, isso aconteceu muito comigo. Então, aquele Adamo morreu, não quero dizer que eu não falo mais com ninguém, que eu virei a cara para todo mundo, que eu virei o bonzão. Não, eu falo, e aí, irmão, como é que você está? A visita e tal, a galera fala, mas só não convivo mais como eu convivia antes. E o Adamo que mudou, que fui morar na Nova Zelândia, fui morar na Austrália, fiquei dois anos também, já abandonou aquele Adamo que ficou para trás. Eu aprendi muito com aquele Adamo, com aqueles amigos e agora eu estou em uma outra fase. Inclusive, cara, eu vou te falar uma coisa sobre relacionamento, né? Esse ano, porque eu vim para o Brasil agora, eu vim com um foco e com uma intenção de me conectar, de fazer novos relacionamentos intencionalmente com pessoas que estão na mesma pegada que eu, pegada profissional, como o Ian, por exemplo, né? E talvez você esteja, talvez do outro lado você esteja pensando assim, nossa, mas isso não é interesse? Cara, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que, eu percebi isso, cara, que uma das coisas que mais nos impactam positivamente ou negativamente, mais do que o ambiente, mais do que a sua condição que você nasceu, mais do que a tua genética, são os teus relacionamentos, cara. E eu tive poucas oportunidades de conviver com pessoas na minha vida, de que essas pessoas me alavancaram muito, assim, e só de conviver com elas. E isso pra mim é amor, cara, isso pra mim, relacionamento pra mim é isso, você tá do lado de uma pessoa, seja namorada, namorada ou amigo, que somam com você, de alguma forma somam com você, seja espiritualmente, seja nos negócios, seja te dando um empurrão, puxão de orelha, vou te ajudar aqui e ali, os dois crescem juntos. E essa, essa é a minha visão hoje de relacionamentos, eu quero estar perto de pessoas que eu possa somar, e que elas possam somar na minha vida também. Excelente. Cara, fenomenal. Adam, obrigado pela sua presença, obrigado pela aula que você deu aí, e a galera pirou aqui com seus ensinamentos, sua sabedoria, acho que você traz uma clareza muito grande pra um tópico que é muito profundo, que é o tópico mais importante da vida, nossa razão de existir, então, filósofos e pensadores, há 5 mil anos se fazem essa pergunta, então, não é algo que você vai em 30 minutos já ter um insight e revolucionar a sua vida, é um processo evolutivo, é um processo contínuo, eterno de autoconhecimento, nunca acaba, mas acho que você traz de uma maneira muito acessível, muito simples das pessoas conectarem, deu pra sentir aí uma cabeçada que já te acompanha, o amor que eles sentem por você e a transformação que você causa nessa galera, então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado por compartilhar aí com a nossa galera aqui, conta comigo pra gente criar novos relacionamentos aí e levar ainda mais questionamento pro mundo, pra galera, então, conta comigo de verdade aí pra te ajudar nessa sua missão, e é isso, obrigado pela presença, galera, obrigado aí todo mundo também por esse novo formato que eu curti pra caramba essa interação por aqui, devo fazer novos e Adam, obrigado por ter sido esse primeiro aí a fazer parte desse novo formato do Lifehacker Talks. Eu que agradeço, irmãozão, valeu demais, Ian, espero que a gente possa se trombar logo, logo, vários projetos, ideias juntos aí, obrigado pelo convite, por ter aberto espaço pra mim, e obrigado galera pela audiência, obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham ficado com alguns insights, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, foi um prazer isso aí galera. E aí, curtiu esse bate-papo com o Adam? Animal, o cara realmente tem uma história aí concreta de como você pode viver da sua arte e não ficar no mundo só cor de rosa, hoje ele consegue desenvolver um trabalho muito legal, ajudando outras pessoas nesse caminhar, e se você curte outras histórias como essa, dá uma olhada aqui nos outros episódios do podcast, porque eu venho falando com vários Lifehackers que vêm se questionando e questionando esse grande sistema aí, se libertando da Matrix que nos aprisiona, para desenhar uma vida onde trabalho é prazer, então lá você vai aprender vários insights e aprendizados concretos para implementar na sua vida, beleza? Se você está buscando ajuda aí e algum formato de transformação também, dá uma olhada na descrição, porque eu tenho vários formatos que podem te ajudar, beleza? A gente se vê na próxima. E aí, a gente se vê na próxima.